Então você pode montar esse acorde de Dó com Nona desse jeito Da corda mais grave para a corda mais aguda Casa 2, corda solta Casa 1 e corda solta Mi, Sol, Dó, Ré Olha o Ré aqui, essa é a nossa nona O Ré é a corda solta lá embaixo Dó, Mi, Sol, Ré Tá tudo aqui, tá? Tudo direitinho, não precisei tirar nota nenhuma Vamos tocar essa música já com esse Dó com Nona Para você ver como já soa diferente Ó Ó, Dó com Nona Outra extensão que pode acontecer aqui nesse caso É a sexta maior Ou seja, a gente vai colocar um Dó com sexta A gente tem várias possibilidades de colocar essa sexta aqui Mas eu vou mostrar como mais acontece nas rodas de samba A gente monta o acorde de Dó nessa segunda posição Que é uma pestana na quinta casa E aí você coloca um dedo aqui Na nota Lá Que é a casa 7 da primeira corda A sexta é a nota Lá, beleza? Então aqui fica um acorde de Dó maior com sexta Vamos tocar um pouquinho com esse som Para vocês verem como fica De novo Então observe gente Que já vai ficando mais interessante O que é que você pode fazer? Você pode colocar o acorde de Dó com Nona E o acorde de Dó com sexta no lugar do Dó